Música Vou te contar que quando o sol de novo vai ganhar Já não sei se perceber, eu começo a sonhar E poder te ver, te enxergar Quero ver, então mostra o que é que vai ter Luz do sol é prazer Toda gente acaba andando sem perceber O amor vai te ver Hoje eu tô louca em passar aqui pina Que esse pa, eu não tenho fé Que esse pa, eu não tenho fé Pai, eu não tenho fé Tem que ser louca Se eu não ouro aqui, eu não tenho fé Que esse pa, eu não tenho fé Que esse pa, eu não tenho fé Que eu não vou te matar Aplausos Aplausos